Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Corre o jeito com desfesa Corre o jeito com desfesa Os velhos que mariam os ventes Estão para aprimorar a beleza Porque as filhas da minha mãe Jorça ali a sua beleza Mas tu podes ter a certeza Mas tu podes ter a certeza Mesmo o que usei em primeiro Queria de ter assim os velhos E chupou o sabor do dinheiro Mas é preciso vermos com a flor E o pão quente de trabalho Até de onde sou santo Medicação para o baleiro Até de onde sou santo Até de onde sou santo Eu tenho um perro nos dentes Por o mar do meu prato Assim como o de mevespa E não me parou tanto Santo e tanto na doença É verdade o que dizes E o que disseste ao portanto De tantos atributos de bens Não vai ficar afastado É verdade o que diz É verdade o que diz Música 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 E as suas abelias E as suas abelias Porque o sol 50-50 Que me amareceu em dias Mas o meu apo era dos marcos Nós não sabemos, mas eu sei Que ainda tenho a costela A francia de lei Que a sua é a minha lei Que só os filha dos cento eça Já que é parte da sua vida Que está com a magia que me resta Acabando as suas notas falas Viva os marcos e viva a festa E a minha alma Viva os negros Nos ganhas club